Olá galera, tudo bem? Hoje estou com a minha mãe aqui, vamos fazer uma receita de bolo Red Velvet É um bolo gringo, lá dos Estados Unidos, que foi feito na década de 70, que é bem utilizado lá, eles adoram, está na moda, né? Como está Natal, clima de Natal, vai ser o bolo vermelho com recheio de frutas vermelhas, que delícia, né? E também vai ter um recheio branco de creme cheese com açúcar de confeiteiro e essência de baunilha Então, bora com os ingredientes aqui, o que a gente vai precisar? Vamos precisar de 200 gramas de manteiga, em temperatura ambiente Manteiga sem sal, tá? 550 gramas de farinha de trigo sem fermento normal 400 gramas de açúcar normal, açúcar normal, refinado Isso aqui, eu estou falando da massa, brilheta 40 gramas de cacau no pó Cacau, não é mescal e nem a chocolatada, é cacau, aquele amargo 40 gramas de cacau no pó, uma colher cheia de sopa, tá? Para quem fica com dúvida 100 ml de leite para massa 200 gramas de soul cream Soul cream, que eu vou explicar para vocês, é esse creme aqui, ó É um creme azedo Que também é auxiliar Pessoal, então, o soul cream é esse aqui, ó O que é o soul cream? É um creme azedo que ele é essencial para esse bolo, para esse bolo dar certo Porque com a acidez desse creme azedo, o bolo fica fofinho e úmido Então não precisa ficar molhando muito o bolo Mas eu vou molhar o bolo, porque eu vou explicar já já como que eu vou molhar o bolo Mas não muito, só pincela mesmo Esse creme azedo soul cream, ele é feito de danone natural 2 danones naturais, de 200 gramas E também, creme de leite fresco Não sei se tem... Vem no supermercado É, vem no supermercado Só um pacotinho de creme de leite fresco Já é o essencial Você vai pegar o creme de leite fresco Deixar ele no congelador uma hora Ele bem gelado, bate Quando pegar ponto de chantilly Joga suco de 1 limão e 2 iogurtes Natural Com os 2 iogurtes naturais O suco de limão e o creme de leite fresco Bate tudo Ficou homogêneo Geladeira 24 horas para ele ficar ácido Então esse ingrediente aqui é essencial para o bolo Não pode faltar E é fácil fazer, não é? 100 ml de óleo de girassol ou milho Por que não pode ser o de soja? O de soja, você sente no bolo o gosto dele Então tem que ser de milho, que é o mais suave Ou de girassol, tá? Não o de soja porque fica com gosto O que esse óleo vai fazer na massa? Ela vai ficar úmida, tá? 3 ovos inteiros Uma colher de vinagre branco De álcool, né? De vinagre branco, ó De álcool, tá? Tem que ser o branco Pode ser de limão, de laçã Álcool Uma colher de sopa de extrato de baunilha Ó Tá? Essência de baunilha, quer dizer E uma colher de sopa de fermento em pó E uma colher de bicarbonato de sódio, tá? Ele é usado também nessa massa Bicarbonato de sódio Porque o bicarbonato de sódio Juntando com o vinagre branco Ele vai ter uma reação química Que vai ajudar o bolo a ficar fofo Esse bolo é perfeito Não tem defeito Na zero defeito Primeira coisa antes de tudo De começar a massa O que a gente vai fazer? Vai pegar o leite Tá? 100 ml de leite É a primeira coisa que você tem que fazer Num bolo Primeira coisa pra começar o bolo Tem que fazer isso aqui, tá? Segue essa ordem Ó Deixa eu olhar aqui Agora deu o leite Leite 100 ml de leite Ó 100 ml Foi O que que eu vou fazer? Agora que vai acontecer a mágica Que É o ingrediente que não pode faltar Que é O que que significa? É o buttercream que eu vou fazer Que é Não tem aqui no Brasil também Aí tem que fazer manual Que também vai entrar em reação química Com esses ingredientes que eu passei E a massa vai ficar maravilhosa Que é 100 gramas de leite Temperatura ambiente E uma colher de sopa De vinagre branco De vinagre branco O que que vai acontecer? O vinagre quando entrar em contato com o leite Ele vai talhar Ó Dá uma mexida E deixa ele descansar por 15 minutos Porque esse leite tem que talhar Fazendo isso A massa fica mais fofinha, né? Esse é um dos segredos do bolo ficar gostoso, tá? Gente, enquanto eu vou preparar a massa aqui Eu vou... Minha mãe agora vai fazer pra vocês A geleia de frutas vermelhas Ela vai explicar passo a passo de qual frutas são Como que faz a geleia de frutas vermelhas, tá bom? Já volto Aqui são os ingredientes É... Morango Amora E... Cereja Framueza Que ainda tá congelado E como não tem mirtilho É difícil, né? Nós não encontramos no supermercado Assim, em saco, né? Igual aqui, amora Congelada E... Framueza, né? Que é importada E o vestílio também é importado Não tinha Então nós compramos a geleia Com pedaços de vestílio, né? Que só tem praticamente nos... Países nórdicos e em locais frios, né? Também E leva um limão e meio Na calma, entendeu? Depois eu vou... O restante Quando estiver pronto Aí tem a decoração aqui Que vai ser Cereja Morango E... Amora Porque mirtilho não tem Pra decorar o bolo, né? Então vamos lá Não precisa colocar água Porque já... Aqui já sai água, né? Aqui não precisa sair água Agora vou pegar o açúcar Que é uma xícara de chá A gosto, né? Porque também não precisa colocar tanto açúcar Primeiro... Futuramente a pessoa pode ficar diabética E muito doce também é muito ruim Porque ainda tem ingredientes que vai levar açúcar O creme de que? X... Creme cheese Creme cheese Que vai... Que vai levar açúcar Então a gente tem que pensar isso também E vou colocar a geleia também O limão já tá aqui O limão e meio A geleia de... Blueberry, sei lá o nome Que é mirtilho, né? Eu sou... Não suporto... Só falo inglês Só o principal Que é a calda Que é pra fazer o recheio Do bolo de frutas vermelhas O limão e meio Também na calda Não precisa de água, viu gente? Vai ficar uma delícia Outro dia nós fizemos... Eita! Outro dia nós fizemos Essa calda e colocamos No manjar de coco por cima Ficou uma delícia Agora eu vou botar esse licor aqui De pitanga fino Invenção da gente Invenção no caso Colocar... É... Colocar na calda Porque não foi fabricado por nós não Esse licor Eu quis dizer Vamos acrescentar, né? O pai dele comprou esse licor Já que ninguém bebe Vamos colocar um pouquinho Para ficar assim Diferente de todos os... Os outros tortas... Bolos de frutas vermelhas Licor de pitanga Licor de pitanga também é vermelha, né? Aí tem que entrar também, né? Hoje tá meio nublado aqui no rio Então... Bom, gente Agora voltando para a massa O que que a gente vai fazer? Separar os secos Que são os ingredientes secos E aqui vai... 550 gramas de farinha de trigo Sendo que... Eu olhei algumas resenhas no YouTube Eu vou fazer o seguinte Vai ser... Duas xícaras... É... Duas xícaras de farinha de trigo E uma... E meia xícara de maisena Que a maisena Junto com a farinha de trigo Vai ter uma reação química Com vinagre Com esses ingredientes Do leite talhado Que eu falei Do bicarbonato Então... Pra dar uma leveza A massa A gente precisa dar maisena Então, gente Vai ser... 550 gramas que vai de receita Ah, esqueci de falar Essa receita Eu vou dobrar ela Mas eu não vou filmar Vou fazer para vocês A receita de uma... De uma receita só De um bolo só Só que eu vou fazer ela duas vezes Vou dobrar Porque eu quero um bolo bem grande Para o Natal, tá? Mas... Vai ser duplicada É... Vou fazer a receita duplicada Em off Mas para vocês Vai ser uma receita só, tá? Então é o seguinte 550 gramas Equivale a dois desses e meio Duas xícaras dessas e meio Então, a gente põe aqui Pra ficar certinho Ó Pronto Foi? Então, o que que a gente vai fazer? Peneirar Apagou Peneirar os secos Tá vendo? Aqui, ó Chega perto Peneirar os secos Ó Mais uma Diferente de trigo Deixa eu botar pra cá Senão eu vou acabar fazendo besteira Ó Ó Mais uma de trigo Porque essa é a duplicação, né? Ó Essa aqui é a receita de um bolo só Só que eu vou fazer outro em off Então Ah, tá Vou fazer a mesma coisa Mas só não vou filmar Essa aqui é a receita de um bolo só Ó Mais uma de Farinha de trigo Peneirada Sem fermento E tipo É A medida é de uma xícara de chá Se você não tem medidor, né? Exatamente Aí é o seguinte Duas de Farinha de trigo Peneirada Com uma de maisena Que eu falei que dá leveza Uma não Meia xícara de São meia xícara Tá? Pra dar leveza no bolo Meia xícara De amido de milho Também peneirada Já é meia Meia Já tá quase Ó Meia Isso aqui fica Ele dá uma leveza no bolo, ó Tudo peneirado Sempre separa os secos dos líquidos, né? O que que a gente vai fazer? Uma colher Rasa de sal Isso tudo, Yuri? Tem que ter, ó De que? De chá ou de café? De que que é? Ó Esse aqui de sal, ó Porque ele vai reaçar Ele vai realçar o sabor O sal O sal do Himalaia Mas não vai ficar Já que o bolo é rosa Vai ficar mais rosado ainda É Da cor das frutas vermelhas Sal do Himalaia Agora tem o açúcar, né, gente? Que o açúcar que é o problema Grande problema, né? Porque eu tô tentando evitar açúcar Na receita original Pede duas xícaras Mas eu vou botar uma só Tá? Açúcar refinado Porque já levou açúcar na calda, né? Tem açúcar no recheio Já tem açúcar em tudo Então vamos evitar, né? Ó Só esse aqui tá bom E também na peneira Tudo na peneira Aqui Ó Tudo peneirado Vem aqui Ó Tudo peneirado Ah, é pra ver se de algum vestígio de alguma coisa Bom, agora Bom, agora vamos com o cacau em pó Cacau, né? Pode ser os setenta por cento Quanto? De sua preferência Só que a gente vai Ó Olha a medida Quarenta gramas De cacau em pó Tá? Quarenta gramas de cacau em pó Quarenta gramas de cacau em pó Peneirado também Ó Porque cria umas bolotas também Bom Deixa eu ver o que que tem mais de seco Que a gente tá separando seco agora Bicarbonato de sólido Que é o essencial Aí na porta Aí na parte de cima Ah tá Bicarbonato Tá Uma colher de sopa Não, colher de chá Desculpa Isso O que? Colher de chá Sopa é a maior Tá Isso aqui Que é a química do negócio Que vai dar o Ele que vai fazer a mágica do bolo Vai ficar mais fofinho Entendeu? Tem que passar na peneira também Bicarbonato Tá vendo? Tá E foi gente Só isso é o de seco Agora vamos pros líquidos Tá? Já separamos os secos Como vocês já viram aí Ó O fermento Sempre por último Tá? Porque se eu botar o fermento agora Ele fica fermentando E Ele cria glúten Não fica Não é bom pro bolo Sempre por último Vamos agora pros líquidos Ó O leite já talhado Ó É buttercream Ó Dá pra ver? Tá bem talhado Se chama buttercream Buttercream Né? E o que que a gente vai fazer? Botar os líquidos aqui Que são três ovos Ó Três ovos inteiros Ó Uma colher de sopa de essência de baunilha Ó Uma colher de sopa É É É Gente ó Então né Agora 100ml de óleo de girassol Ou de milho Ou canola Tá? Ou seja de soja Que soja É É Não pode ser de soja Tá? Vai aqui Tudo aqui no líquido Bom, depois eu vou colocar esses ingredientes líquidos Dá uma mexidinha Ó Pro ovo ficar homogêneo aqui também Tá? Ó Tá talhado, tá vendo? Por causa do buttercream Que é o vinagre com leite Aí fica Aí ele talha E agora O primordial que do bolo que é o corante vermelho né? Alimentício Tá vendo? Aí vai de acordo com o seu critério Eu gosto bem vermelho Então vou caprichar aqui Pra o bolo ficar bem vermelho Ó Tá vendo? Ó Quer mais? Ainda acho que ainda tá claro ainda Então põe mais Falta tudo Daqui a pouco vai acabar Ó Ó Bateu Agora a gente vai fazer o seguinte O segredo do bolo é Pegar os secos E botar logo a manteiga em temperatura ambiente Não põe o líquido primeiro Primeiro você vai Depois de ter separado os frios Depois de ter separado os secos Manteiga Duas manteigas Uma manteiga sem sal Como eu vou fazer duplicado A outra é pro outro bolo Eu vou fazer só 200 gramas que é o necessário Que que eu vou fazer? Vou cortar aqui ó Vem aqui Vou cortar a manteiga E ela pra ela incorporar nos secos Pra ela virar uma farofa Tem que ser Nesse Tem que fazer desse jeito gente Tá? Segue esse modelo aqui que dá certo Depois que a gente bateu a manteiga com o seco A gente vai botar aqui o sul cream Metade dele Porque eu vou usar ele pra outro bolo Então a gente vai ó Vai botando aos poucos Metade dele e vai batendo Tem muito perto Tem muito perto Esse é o sul cream Tá vendo? Ele tem que ficar uma farofada mesmo gente Tá? Na velocidade média Queto 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 Ó E vai Tem que encaixar aí ó Assim Ó Tá bem Tá bem denso o creme É assim mesmo Então Agora vamos botar os líquidos aos poucos tá? Ó Já vem com E vai botando aqui e vai mexendo Não precisa bater muito gente Só incorporar Tá? Ó Vai botando aos poucos Ó 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 O creme aqui Ó Ó E vai botando os líquidos Pra incorporar Ó Ó Ó Ó Ó Ó Bom, agora eu vou botar Depois de bater A massa aqui Ó ela é vermelha botar uma colher de chá de bica uma colher de chá de fermento esqueci gente, depois de ter batido botar uma colher de chá de fermento mexeu, já está pronto e para ir para o forno a 180 graus o forno entre 40 e 45 minutos a massa fica pronta mexeu, incorporou já põe no forno tá? acabou não, põe ali ó, a forno é de fundo removível vem aqui papel manteiga tá? e já pode botar ela para assar ela fica assim mesmo por causa do leite que talhou, tá vendo? é isso que dá a fofura no bolo sendo que estou fazendo só uma receita aqui mas eu vou ter que fazer outra porque eu vou fazer dobrada a receita dobrada porque eu quero um bolo alto com três camadas bom? então é isso, gente daqui a pouco eu falo com vocês dá uma batidinha uma mexidinha aqui ó está pronto para ir para o forno bate mais e pronto e põe no forno por 40 e 45 minutos mais ou menos e é isso já volto manteiga esse creme amanteigado agora a gente vai fazer o creme amanteigado de manteiga sem sal açúcar de confeiteiro e creme cheese que é o recheio branco para o bolo e essência de baunilha então vamos lá bom, então vamos lá a gente fazer o creme branco né bem mais perto estou usando aqui manteiga na verdade 200 gramas de manteiga mas como eu estou fazendo o bolo dobrado tem 400 gramas de manteiga venho com a espátula ela tem que estar em ponto de pomada assim põe ela aqui todinha para dessa maneira que dá certo o creme ele não pode ficar aguado a manteiga tem que estar em ponto de pomada senão ela fica aguada o recheio aí não fica bom tá vendo aqui aí aquele mesmo esquema como eu estou usando um pouco açúcar vou botar só aquela quantidade que eu falei que é uma xícara tá aqui tá ali no escorredor cuidado aí quando puxar tem a xícara da branca aí também bom então para 400 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada vou usar esse açúcar aqui de confeiteiro só pode ser usado esse de cristal e o refinado não serve só esse vou usar uma xícara ele é próprio para recheio porque ele é bem fininho ele é muito fininho só vai uma xícara a gente vai bater a manteiga em ponto de pomada junto com esse açúcar de confeiteiro tá velocidade mínima para média então vai botando aos poucos não pode bater muito também senão a manteiga vai derretendo vai ficar água pura e vai botando aos poucos mais um pouco vou botar mais um pouquinho de açúcar porque eu acho que não vai ser suficiente vou botar mais um pouquinho bota metade então é metade agora tá bom tá bom e vamos lá já tá acumulando ali a manteiga não tem problema não ó depois de bater a manteiga com açúcar fica assim aí você vem com o creme cheese ó tô usando três caixas de creme cheese que é quantos gramas deixa eu ver aqui três caixas esqueci agora gente oitocentas gramas de creme cheese tá porque é como o bolo vai ser bem recheado tô usando isso aqui tudo e sem o soro tá não esquece de tirar o soro queimou tá escuro então vamos embora agora eu vou bater o creme cheese com a manteiga velocidade máxima ó vendo vai botar no restante do creme cheese pronto cuidado pra não botar o soro hein porque senão fica água pura o creme cheese tem que ficar nesse ponto aqui tá de geladeira mesmo ó ó velocidade máxima até incorporar e tá bom não precisa bater muito não senão fica aguado e vamos ver como é que tá o saco o açúcar e agora vou botar um pouquinho de essência de baunilha meio vidrinho de essência de baunilha pra dar um rosto legal ó tá vendo vai mexendo bota na velocidade média agora pra gente tirar das laterais aqui fica grudado vai vai tira das laterais tá vendo e bate de novo tem que ficar nessa espessura mesmo aqui ó ó tem que ficar assim deixa eu ver como é que tá de açúcar vem aqui mãe tá bom botar só mais um pouquinho poxa isso aqui então encaixou pronto chega de açúcar senão já viu e vai batendo de novo velocidade média agora só pra incorporar a baunilha e o açúcar viu que incorporou desliga já tá incorporado já já soltou já acabou mesmo ó tem que ficar desse tá perfeita a textura tem que ficar assim desse jeito aqui ó um ponto de suspiro ó gente é uma delícia esse recheio branco então é isso gente aí vou esperar a massa esfriar e a gente vai terminar de fazer aí vou fazer aí já tem ó terminou fica assim ó desse jeito mesmo ó tem que manter na geladeira vou esperar a massa esfriar do bolo pra gente confeitar o bolo tá então até mais ó já tiramos do forno ele ó agora tem que esfriar bem antes de fazer qualquer coisa tem que deixar ele esfriar bem porque esse bolo é muito fofo então não pode tem que deixar ele esfriar tá mais ou menos de 30 a 40 minutos esfriando porque ele tem que ficar totalmente frio ele é muito mole muito fofo assim desse jeito só que eu vou fazer dobrado vou fazer duas vezes tá esse é o primeiro só tem uma forma então vou ter que esperar ele esfriar desenformar e botar outra massa aí e aí como é que tá o tô fazendo aqui já a geleia pra botar no bolo ó tá quase já no ponto e se tiver muito ralo a pessoa coloca mais zena né com água mistura e bota aqui dentro pra engrossar mais isso tá bem cheiroso ó e como é duplicada vocês tem que ver ali a forma que é grande porque pra uma só receita tem que ser a forma menor redondinha né como aqui no caso é três pessoas mais vale por dez bom eu não sei o diâmetro se é 30 por 40 eu não sei quanto é o diâmetro dela não só sei que ela é bem grande mas pra receita só a única receita é ser duplicada tem que ser menor assim ó redondinha e alta como que ficou a calma tu gostou? como é que tá o açúcar e o licor que tu botou aí de cereja pitanga 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 inventamos de colocar pitanga já que é tudo vermelho então pitanga também é vermelho então tá tudo pitanga mas ficou bom? ficou doce? como é que ficou? tem que ser azedinho não doce deixa eu ver aqui tá azedinho não precisa de muito açúcar porque açúcar faz até mal pra saúde e a gente optou por botar o morango inteiro tá vendo? é assim ó é a parte mais difícil porque é difícil porque eu nunca confeitei na vida é a primeira vez que vou confeitar então vamos ver eu não sei nem cortar o bolo quem vê pensa que eu sou masterchef mas não sou ó então eu fiz dois bolos como eu falei isso aqui gente é um chá de frutas vermelhas que eu que vendi isso que eu vou molhar o bolo com o chá de frutas vermelhas tá? aqui ó aí eu fiz o chá com dois sachês tá? e 500 ml de água quente botei adoçante então primeira coisa vamos cortar o bolo entendeu? essa é a coisa pior é vamos botar isso pra cá e vamos tentar pincel lá Yuri pincel se Deus quiser vai dar certo gente tá dessa cor olha o chupo ali bota pra lá tá dessa cor mas por dentro ele está vermelho rosa sei lá vamos saber agora então vamos lá deixa eu ver mais ou menos aqui então ó vamos embora sangue de Jesus a massa é bem fofa então ela é bem tranquila de cortar não é mesmo aquela tampa assim ó ou não ah não vai dar e tá rodando tudo como essa bailarina não gira ó primeiro faz a marcação foi isso que eu vi no tutorial primeiro faz a marcação depois mete a faca ó aí você vem aqui ó e vai meter na faca nos órgãos dela ó ó ó ó ó ó ó e vai ir vai ir gente é muito ela tá muito fofinha e agora quer ver como é você quer outra vasilha? acho que não pronto pronto aí vamos fazer o seguinte eu vou pegar aquela vasilha enquanto o patrãozinho está bom gente aqui ó eu vou passar essa espátula aqui ó que facilita a retirada da outra parte do bolo olha ó ficou bem melhor mesmo calma aí ó será que saiu inteira? calma aí deixa eu segurar aqui calma aí mais ou menos aqui embaixo ó mas gente pra primeira vez tá bom deixa assim mesmo é que a forma é muito grande é a forma é muito grande a toalha está limpa saiu direto da lavanderia tá bem úmido o bolo acho que eu não vou nem molhar aqui tá bem úmido pode dar a mão pra tu ver não eu não coloca só o que o molho tá bem úmido gente então eu não vou nem molhar essa parte como ele é manteigada o chá deixa por último é gente eu não vou molhar essa parte aqui que eu tô achando muito molhada bom agora o que que a gente vai fazer? tem um pedaço aí a gente vai não é primeiro a calma ou não sei lá você que é o primeiro vou botar o creme cheese por que vou botar o creme cheese? porque ele vai ter estrutura pra calda que a calda ela é meia rala ele é tipo cimento né? é então eu vou fazer isso só ajeitar aqui ó então vamos botar o creme branco de creme cheese e espalhar delicadamente é mais esse cimento tem que ter muito cuidado nessa agora porque o recheio é bem duro e eu cortei não cortei com a medida certa foi de oleômetros aí a parte de baixo ficou meio desestruturada mas dá um jeito vamos dar um jeito só em ter paciência ó acho que ele deixa assim mesmo aí vai fazendo do lado o creme é durinho mesmo gente só ter paciência que vai tá bem boiadinho não precisa nem botar o chá se você quiser bota por último só um pouco não precisa botar esse chá todo tá vendo gente? ficou um vermelho assim meio meterraba é quase mesmo porque tinha que botar mais corante quem quiser mais é também mas quem quiser mais forte né? fica a critério de vocês só botar mais corante eu acho que o mundo deve mexer mais pra cá vai mexendo nas laterais se não vai quanto mais mexe pior fica fino é vai colocando ele é bem molhado agora eu vou botar não vou botar muito não porque essa parte aqui não tá bem estruturada vou botar agora e a massa sobra fica puxando que sai é agora eu vou botar a nossa calda de frutas vermelhas tá cheiroso ó gente tá uma delícia isso aqui minha mãe que fez né? que botou licor de até licor de pitangas já que é vermelho licor de pitangas cereja framboesa mirtilho não mirtilho foi a geleia né? é mirtilho a fruta mesmo fresca não tem porque vem lá dos países frios e é difícil aqui mirtilho no mercado nós não encontramos ainda mais nessa época capricha mesmo só não põe muito nas bordas porque pode transbordar só põe aqui então o creme branco ele vai estruturar as outras camadas agora a gente vai botar a outra parte do bolo rápido rápido e pum foi? que nada foi mais ou menos tem que ser rápido gente não tenho prática é a gente não consegui consegui lava a mão agora vai lá lavar a mão consegui ou não olha a doideira que estamos fazendo gente tudo tem a sua primeira vez mas é a minha primeira vez gente ele não tem curso nem de curso vou lavar meu já volto já volto já volto já volto faz assim amassa ele já está amassado esse bolo é muito sensível eu acho que é melhor deixar aí quando fica aí para no lugar só e deixa esquece ele é muito sensível eu acho que não precisa colocar se colocar o chá ele vai ficar muito é não precisa botar mais ele não precisa ficar mexendo não porque a massa faz assim sei lá está muito solta essa massa tem gente que só o bom isso aí já está solta demais eu tenho que botar bem no meio mesmo a calma porque ela transborda para os lados bota muito mole gente tem que fazer bem devagar tá que o bolo ele se quebra todinho ele é manteigado ó como ele está se quebrando por isso que tem que ir para a gente para a geladeira depois que fizer isso ele tem que voltar para a geladeira tá filmando? tá tá tira a outra colher para que cola coisa aquela cratera ali o recheio ficou bem duro essa bailarina está mexendo muito agora bota devagar nas laterais tem que limpar isso aqui tudo depois não eu vou lavar eu acho que tem que botar muito e não tem que apassar ali solta bom gente eu finalizei aqui já a segunda camada e agora vamos para a calda tá mais no meio a calda por causa que se não vai transbordar eu acho não sei ó vai mudar ó mais calda falta mais no meio falta na outra bandeja para não sujar a geladeira não sujar a geladeira Gente, não precisa nem molhar, ele é muito frio. Caramba. Esse chá ali vai ser pra tomar depois que tá frio aqui no Rio de Janeiro. Hoje, depois de um cagobrado. Ela é muito molinha. Bom, já cortei. Agora eu vou botar aqui. Volta aqui pra falar assim como é que tu vai pegar. Tira aquilo dali, ó. Vamos pra terceira camada. Tem que ser rápido naquela hora. Ainda mais que tá fino, eu acho que é melhor virar e pior, eu acho, eu não sei. Ou ele vai ir botando assim, ó, e puxando. Sei lá. Bota assim, vai puxando. Aí agora, essa parte de baixo. Ainda não? Não. Essa parte aqui vai ser por último. Agora eu vou botar essa aqui e aqui. E agora como é que tu vai fazer? Só aqui. Porque eu acho que não vai ter estrutura aqui, ó. Tá muito mole? Não vai ter estrutura ali. Então tu quer, tu tem que botar mais, bota mais cauda. Tem cauda? Deixa eu ver. Eu acho melhor botar essa aqui fina no meio. Tem como botar assim? Bota bem embaixo. Bota lá embaixo e vai botando assim. Ah, é. De lado, aqui. Começa daqui, ó. Assim. Mais pra cá. Agora. Agora vai puxando. Puxa. Tem que ter o editor de imagem. Bom, gente. Já foi a terceira. É, graças a mamãezinha. Calma aí que eu já volto. A mamita. A mamita. Meu Deus. Bom, mesmo processo. Hum, mas a gente fica esfregando aí que desgonça. Tem que botar. Deixa ele ficar alto, lembra? Assim, ó. Amassa. Vai botando assim. É. Vai, deixa aí. Deixa aí agora. Tem que ter pro final. Tem que ter pro final. Só em cima? Ah, tá. E é, pra botar as frutas, né? Aqui, como é a última camada. Dá só uma pincelada assim. Só uma pincelada mesmo. Porque a gente fica mexendo, a massa solta. Tem que deixar também a massa pra decorar pro final, por fora. Como ela tá muito solta, é bom não amassar muito que desprega. Ó, assim. Só uma vez só. Como tu tá fazendo, ó. Viu como deu certo agora? Porque a gente caprichou também no recheio, né? Ó. Aí, já tá bom. Deixa por último. É. Só um pouquinho aqui, porque tem que ter o restante pra fazer a finalização, o acabamento. Dessa obra-prima aqui. Será, gente? Será? É, essa parte de cima ficou melhor pra... E como você colocou, como eu te mandei, aí agora que ali também não é bom virar, porque ela desmanche hoje. Vem com a calda. Acho que vai até sobrar calda. É bom que a gente bota em manjar também. Pode colocar. Já fiz manjar de coco e coloquei uma calda dessas de frutas vermelhas. Ficou uma delícia. Acho que só isso tá bom. Bota mais. A calda... A calda... A calda... É... Por último, não é só aquilo ou só botar calda de bolo por hoje? Junto com... Tá bom. Então, então vou colocar toda essa calda aí do lado. Tá pro momento dela cair aqui. Bom, se ela cair do chão, ela não passa. Se ela cair do chão, não passa. Yuri, não é pouca não? Acho que tem que botar mais. Não. Tá bom. O momento dela cair. A massa vai sugar ali a massa. Vai fazer como? Vai virar assim ou como eu tinha feito agora? Essa daqui eu vou virar direto, gente. Será que vai? Esse barulho... Será que vai? Será? Eu... Olha, naquela hora que eu mandei fazer... Ela tá despedaçando, gente. Como eu mandei você fazer, foi bom, né? Mas não vai dar, senhora. Porque... Assim? É, naquela hora. Mas começa daqui. Começa assim daqui. Não sei. Vamos ver. Começa daqui como eu mandei. Naquela hora. Ela tá despedaçando. Acho que não vai dar, não. Se virar... Amassa ela um pouco assim. Vira de vez logo. Tô com medo, cara. Vira de vez. Porque ela é muito mole. Vira agora. Tá aí. Agora é só dar uma de pedreiro. Meu Deus do céu. Ali, Yuri. Bota isso aqui. Isso aqui, garoto. Aqui do lado. Mas tem que ter estrutura. Não, mas vai tirar. Não. Vai tirar o quê? Pega... Bota aqui do lado esse negócio. Menino, deixa aí. Pega o negócio lá. Depois eu pego a bandeja de inox. Depois, calma. Não. O negócio de baixo. Vai ter estrutura. Ah, vai. Eu vou desligar aqui, então. Vai fazer isso mesmo. Ih, acho que eu desliguei, desliguei. Não sei. Esse cara vai fazer isso agora. Tá bem com o negócio. Do que era essa uma, ai. Ele pode. Mais debut, tudo que tudo. Não, não. Será que vai agota, é isso? Não, é como é? Olha, bota mais pra frente, não sujeira a cabela. Bota. Vai. Gente, então esse foi o resultado, ó, ficou assim, né, foi pra geladeira, tem que ficar uma hora na geladeira. E ele ficou assim, ó, o que vocês acharam? Uma delícia, gente. Mãe, vem aqui ver o resultado. O que que tu achou do resultado? Pra você que tá iniciando, ficou bom. Ficou lindo, né? É. E ficou bem grande, pra três pessoas, vai durar um mês, é ruim, hein? Gente, eu amei, amei. Quando a gente for abrir, eu mostro pra vocês, quando a gente for experimentar. Mas ficou assim, desse jeito, ó. Ficou muito grande. É, te exageramos, é porque nós somos igual aquela música, exagerados. Vamos lá. Tchau. Gente, então foi isso, olha o nosso bolo lá, nossa obra-prima. Tô tudo na ponta do pé. Primeira vez que a gente confeita um bolo. Tem sempre que fazer alguma merda. É, sempre. Merda. E é isso, gente. Se gostou, deixa o like, ativa o sininho para mais vídeos e qualquer dúvida nos comentários, tá bom? E não se inscreva de se inscrever no canal, né? Ativa o sininho e dá um bagalhozinho ou um bagalou. Olha, nossa bebê lá, vai ser comida já já. Tchau.